Bom dia, amados irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós. Santa Clara de Assis, rogai por nós. E Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. Que bom, amados irmãos e irmãs, manhã de quarta-feira, hoje são 11 de agosto, e celebrar com a nossa mãe igreja, a vocação e a santidade, o testemunho e o exemplo, de uma jovem menina, chamada Clara, da cidade de Assis, que depois vai crescendo em idade e em santidade. Santa Clara, companheira de Francisco, dos seus ideais, dos seus desejos, da sua vida radical, na vida conventual, na vida como religiosa, onde os dois fundaram a Congregação das Clarissas. celebrar Santa Clara de Assis, como seu próprio nome, já diz, que possa clarear tudo em nossa vida. Tenho comigo sempre, um grande pensamento de Clara de Assis, que sempre dizia, e assim aconselhava a todos, tanto do ramo masculino, quanto feminino, da ordem religiosa, quando ela dizia assim, nunca perca de vista o seu ponto de partida. Qual é o seu ponto de partida? Qual é o meu ponto de partida? Nunca podemos perder de vista esse ponto de partida, que é Deus, que é o nosso amor a Jesus, que são as causas fundamentais da nossa vida e da própria vida. por isso que Santa Clara venha sempre nos ajudar a transformar em luz, em claridade, a nossa vida. Nessa nossa oração da manhã, o meu abraço todo especial e oração pela comunidade Santa Clara, a capela Santa Clara, lá em Leopoldina, o bairro Coab, uma capela que eu tive a graça de ajudar a construir, a tirar do chão e assim formar uma belíssima capela e comunidade para vocês daí, da comunidade Santa Clara, as nossas orações na intercessão de Santa Clara. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de seu Filho Jesus. E assim, amados irmãos e irmãs, tomar posse da Palavra de Deus. Pedir o Espírito Santo que venha nos iluminar nesta manhã de quarta-feira, nesta manhã, desta semana de orações pelas famílias. Ora da família. pedir que a luz de Deus, por intercessão de Santa Clara, possa sempre brilhar na sua casa, na sua família. Peçamos então as luzes do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E ouçamos da liturgia de hoje o Salmo 65. Oremos com o povo da Bíblia, com o povo de Deus. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Vim de ver todas as obras do Senhor seus prodígios estupendos entre os homens. Todos vós que a Deus temeis vim de escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou já havia gratidão em minha boca. bendito seja o Senhor Deus que me escutou. É Ele que dá vida à nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. naquele tempo disse Jesus a seus discípulos se teu irmão pecar contra ti vai corrigi-lo mas em particular a sós contigo se ele te ouvir tu ganhaste o teu irmão se ele não te ouvir toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas se ele não vos der ouvido dize-o a igreja se nem mesmo a igreja ele ouvir seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público em verdade vos digo tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado no céu de novo eu vos digo se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir isto vos será concedido por meu pai que está nos céus pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou ali no meio deles palavra da salvação glória a vós Senhor amados irmãos e irmãs ouvir esse evangelho esta página do evangelho que nos é tão cara onde eu vejo dois momentos o primeiro da correção fraterna e a segunda sobre estar reunidos em nome de Jesus nosso Senhor diz a primeira parte os primeiros versículos desta página do evangelho de hoje sobre a correção fraterna nas nossas relações quando nós em família na comunidade na igreja na sociedade nas nossas relações quantas vezes tem momentos truncados momentos de brigas de desavenças de discórdias e se alguém nos ofende ou seja pecou contra mim o que Jesus nos aconselha a fazer o que Jesus nos propõe a fazer nesta vida e na convivência interpessoal primeiro chama o teu amigo a parte conversa com ele corrija-o ou seja estabeleça um diálogo e para isso é preciso desarmar-se quantas vezes os conflitos se aprofundam e se agravam porque nós nos deparamos com um outro e já estamos armados dando tiro não calma paciência chama o teu irmão conversa com ele corrija corrija-o se ele pecou contra você se ele te ofendeu aí você vai ter algumas possibilidades primeiro ele dizer mas que coisa boa você me corrigiu e é verdade mesmo eu estou errado se você o corrigiu ele acolheu sinceramente pode ter certeza você ganhou um amigo você ganhou um irmão porque é algo fundamental na vida corrigir admoestar mostrar o caminho que não está bem para que a pessoa possa caminhar melhor então se você corrigiu ele acolheu você ganhou um irmão mas se ele não acolheu o que pode acontecer de repente a pessoa não estou errado não você que está errado bom aí chama uma testemunha chama outro e aí vai vendo como pode conviver com o diferente com aquele que o acride mas o mais importante é a primeira parte corrigir e se corrigir se aceitou você ganhou um irmão e por isso é importante também quando alguém nos procura para nos corrigir sermos acolhedores da correção mesmo que doa mesmo que seja um remédio amargo mas aceitar a correção acolher a opinião e a visão do outro aí nós tomamos a segunda parte quando Jesus diz em verdade vos digo muito profundo muito ligado profundamente com a primeira parte tudo que você ligar aqui será ligado no céu tudo que você desligar aqui você vai desligar no céu ou seja se quando nós perdoamos e corrigimos fraternamente nós ligamos no céu ou desligamos o erro do outro mas se nós não somos capazes de ligar e desligar do pecado da morte da violência como é fundamental o perdão que liberta e que desliga desliga das amarras quebra-se as correntes por isso Jesus aí no finalzinho eu me encanto que essa última parte da página do evangelho de hoje se nós tivermos unidos em algo que nós queremos pedir pode ter certeza o pai do céu vai conceder por isso muitas vezes nós não conseguimos algumas graças porque nós não entramos em acordo sobre o que pedir não é pedido de grupo de comunidade é um pedido individual às vezes até egoísta então se nós nos unimos e nós entramos num acordo sobre o que pedir o pai do céu concederá e o último versículo é magistral da página do evangelho de hoje segundo evangelista Mateus diz Jesus assim pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou ali no meio deles ou seja e sempre será assim Jesus não abandona os seus amigos Jesus não vai embora e assim deixa de lado os seus amigos não quando nós nos reunimos como estamos aqui agora reunidos eu aqui na minha sala de atendimento na secretaria da paróquia você aí na sua casa no seu local de trabalho se nós nos reunimos e estamos reunidos em nome de Jesus por isso a gente sempre começa a oração com o sinal da cruz nós nos reunimos em nome de Deus em nome do Deus no litrino então se assim acontece se nós estamos de fato reunidos em nome de Jesus ele está no meio de nós Jesus está aí com você Jesus está aqui comigo Jesus mora e habita na nossa vida e no nosso coração por isso eu a luz desse evangelho de hoje eu olho também para a semana da família que nós estamos vivenciando nessa semana a hora da família que tem como tema a alegria do amor na família semana nacional da família começamos domingo já celebramos o segundo dia na segunda-feira ontem tivemos o terceiro dia da nossa semana hoje vivenciaremos o quarto dia da nossa semana da família quando diz viver o amor no cotidiano da família que desafio amados irmãos e irmãs viver no amor o amor dentro do cotidiano da nossa família a gente sabe que é o dia a dia dos seus grandes desafios mas é ali o lugar precioso para se viver o amor no cotidiano da família é no dia a dia nas superações nos enfrentamentos mas sempre mas sempre vivido no amor por isso eu já quero convidar você para hoje às 19 horas hoje quarta-feira estaremos juntos no nosso santuário Santa Rita até o nosso grupo das mães que oram pelos filhos estarão presentes na missa e vamos celebrar esse quarto dia da nossa semana da família a hora da família para viver esse amor no cotidiano da vida o amor meus irmãos e irmãs não é um mero sentimento um pensamento aleatório lá nas alturas dos ares nas estratosferas mas é sim o amor vivido é no cotidiano é com o nosso pezinho no chão é na superação dos desafios nos enfrentamentos dos problemas mas também na beleza da vida da vida matrimonial que Deus possa nos abençoar sempre assim à luz desta palavra pois o Senhor estará sempre conosco em nosso meio e de modo especial também poder celebrar hoje o dia de Santa Clara de Assis que formidável que beleza e riqueza a vida dessa jovem menina que leva a família inteira mãe irmãs tudo para o convento das clarissas do seu grande amor à Eucaristia e a sua palavra que serve para mim é central na vida de Santa Clara que dizia nunca perca de vista o seu ponto de partida Jesus é o nosso ponto de partida Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Nossa Senhora Aparecida rogai por nós São José rogai por nós Santa Clara rogai por nós e Santa Rita de Cássia rogai a Deus por nós e assim também o meu abraço a todos então da comunidade Santa Clara em Leopoldina minha antiga paróquia e meu abraço também a todos do bairro Santa Clara aqui de Cataguases da Capela de Santa Clara olha que Santa Clara seja para todos nós essa grande referência da luz de Deus e do amor de Deus quero mandar hoje também um abraço todo especial para Cássia Antinarelli ô Cássia hoje é seu aniversário parabéns viu a Cássia é ministro de Eucaristia aqui ela nos ajuda na pastoral da comunicação ela é mãe mídia do grupo das mães que oram pelos filhos Cássio meu grande abraço para você que Deus abençoe sempre você que tem papai e mamãe lá em Palma um casal precioso da comunidade de Palma e você é muito querida por todos nós que Deus abençoe sempre viu Cássia parabéns pelo dom da sua vida e hoje também então às três da tarde teremos o momento do Terço da Divina Misericórdia às dezoito horas nós temos o momento do Ângelos e às dezenove horas a Santa Missa então tem uma equipe responsável pela liturgia pela música para estar presente na igreja e olha está valendo a pena viu ontem eu tive a graça de chegar um pouquinho lá perto onde era o Padre João que estava celebrando e vi que tinha um grupo bom de pessoas celebrando aí a semana da família a família o nosso maior tesouro então hoje às dezenove horas quarto dia quarto encontro na celebração eucarística missas dezenove horas com esse tema viver o amor no cotidiano da família venha participar conosco e a gente tem sempre insistido também em dizer que agora o nosso santuário não precisa reservar a sua presença a sua vaga para participar das missas podem aparecer podem chegar que nós estaremos aqui acolhendo você tá bom tem um número determinado é claro aí tem os lugares sempre pré-anotados reservados propostos lá nos bancos do nosso santuário é só você chegar aproximar tem uma equipe que vai acolher você e é claro não está passando o número máximo que nos é permitido não mas se acontecer isso tem uma equipe para fazer um controle disso para nós tá bom venha venha com máscara se quiser pode até trazer um pouco de álcool na sua mão esse álcool em gel pedrinho pequenininho mas nós temos também aqui álcool tapete sanitizante tudo ali preparado para acolher você em nosso santuário Santa Rita de Cássia deixe-me ver aqui as pessoas que estão participando conosco rezando conosco padre João Rotondo dando um abraço aí para a Cássia o padre João conhecia a Cássia desde lá de Palma né padre João era sua paroquiana ela com a mamãe dela papai da Cássia lá na cidadezinha de Palma paróquia São Francisco de Assis Zé Maria de Guidoval Marruci Aparecida Olga Ribeirão bom dia padre Jorge sua bênção Deus te abençoe Olga Marcinho ô Marcio um abraço para você em Viscondo Rio Branco Graça Catarina o Claudinho está mandando um abraço também oração do Claudinho um abraço Claudinho o José Franzini Marcelo Vieira Rezende um abraço para você meu caro Marcelo é bom ter você sempre aqui conosco rezando assim como todos aqueles que estão presentes e que diz o Evangelho de hoje onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome eu estou ali no meio deles Deus está no meio de nós é uma das saudações belíssimas que eu vejo sempre na liturgia quando o padre saúda dizendo o Senhor esteja convosco todos respondem Ele está no meio de nós é o Evangelho de hoje a Érica Rigetti também aqui mandando um abraço para todos um abraço a você Érica é bom ter você conosco José Maria também que escreveu outra vez aqui interagindo conosco na nossa oração da manhã quem está ali a Mari Ângela Ferreira Márcia Bertolino a Silvinha a Márcia Bertolio Graça Catarina é assim as pessoas vão participando conosco vamos então a nossa bênção desse dia de Santa Clara de Assis que ela venha sempre nos ensinar a resgatar sempre e nunca perder o nosso ponto de partida o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra e por intercessão de Santa Clara a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém tenham todos bom dia fiquem com Deus até amanhã se Deus quiser nesse nosso momento da oração da manhã